Música Bom, e no décimo quarto, e no rolê de Dacia Escripe, o vice-presidente da CRC e o delegado do CRC aqui em São José do Rio Preto, Tonizete Valentina, muito prazer tê-lo aqui de novo, mais uma vez prestigiando uma festa do setor. É isso daí. O Conselho Regional de Contabilidade fica muito alegre e honrado de ser convidado a estar aqui presente. A nossa presidente Márcia Luiz Alcazar, infelizmente, devido à compromissão, pode estar. Mas eu faço questão também, em nome dela, em nome do Conselho, em nome de toda a classe contábil, vim prestigiar São José do Rio Preto, a CECRIPE, a importância que tem São José do Rio Preto, a organização que a classe contábil de São José do Rio Preto tem em relação ao interior de São Paulo, em relação ao estado de São Paulo. A Cássio, juntos, somos mais fortes, então, né? Com certeza. Sempre apoiando o Conselho, sempre prestigiando o Conselho Diretor, sempre ajudando a classe. Estou muito contente. Mas o contador aqui na nossa região, ele está cada vez mais valorizado também, né, Cássio? Com certeza. E o contador, ele é o médico, né, das empresas. Sem o contador, uma empresa daqui, ela não vai bem, com certeza. Décimo quarto boi no rolete da CECRIPE, mas é o primeiro da gestão, Sérgio Luiz. E aí, muito trabalho, Luiz? Deu tudo certinho, né? Graças a Deus. Bastante trabalho, mas Deus providencia as coisas na hora certa. E a CECRIPE, como sempre, promovendo o boi no rolete, uma grande atividade na nossa administração. Se Deus quiser, vai ser. Parece que é só uma festa social, mas é muito mais do que isso, né? É uma congregação das empresas, onde vocês podem, inclusive, trocar ideias. Ó, Malu, com certeza. Esse evento já tomou uma proporção que não somente dos empresários contábeis, mas toda a família contábil, juntamente com seus funcionários, participam desse evento. É uma forma dos escritórios se interagirem um com o outro. Então, ficou um evento muito bacana e é uma tradição, virou tradição já, né? E Luiz, o que tem na CECRIPE agora, na sua diretoria? Nós estamos planejando ainda, né? Estamos vendo, apesar da crise por que passa o país, mas vamos ver se no final do ano a gente ainda vai fazer uma outra festa ainda. E os seus planos para a CECRIPE? Você continua na mesma linha de gestão? Com certeza. Seguindo o trabalho, o grande trabalho que o Vanderlei fez, vão ter assessores. Simplesmente estão dando sequência nisso. Com algumas inovações, algumas coisas, o perfil da gente, mas aos poucos. Estamos caminhando, ajeitando a parte administrativa e alguns outros eventos. Algumas novidades virão aí. Bom, então, gente, olha, muito obrigada e boa festa e parabéns, né, pela festa. Parabéns, Luiz, parabéns, Sérgio, e uma excelente gestão para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Malu, mais uma vez estando conosco nesse evento. A gente tem tudo a agradecer a vocês, todo esse empenho que o teu programa tem dado, essa visibilidade para esse evento. Muito obrigado por estar sempre conosco. Romandalei, por duas gestões, você participou aqui do Boi no Rolete como presidente. Hoje, só curtindo, né? Hoje, só curtindo a festa, né? A gente como mero espectador, curtindo a festa, curtindo o som, você vê o salão estar animado, como sempre, né? O Sérgio, nosso presidente, sempre muito caprichoso e está bonitinho, está bonita. Participar da festa como espectador é completamente diferente do que a atenção de ver se está tudo certinho, né? É, não tem que ir na cozinha, não tem que ver o boi, é só comer e beber mesmo. E é o primeiro ano do Sérgio, ele está indo bem? Nossa, sensacional. Eu acho que vai ser o marco, o Massescrip, essa gestão do Sérgio. Vai ser o divisor de água, é assim que espera. Até porque ele já conhece muito a associação, porque ele vinha com você, trabalhando, te ajudando sempre, né? Sim, muitos anos de associação, né? Agora soube com o presidente, conhece a associação como ninguém, por isso eu acredito muito no potencial dele à frente da presidência. Ivanderlei, a sua empresa Contep, que também cuida do meu escritório, acabou de tirar o ISO 9001. Eu lembro que eu falei com você, você estava nos trâmites, agora saiu, né? Agora saiu. Depois de dois anos, a gente está agora finalmente em festa. Era um sonho da gente conquistar esse selo 9001 e finalmente a gente chegou lá. Olha, bastante trabalho, é difícil, né? É difícil, é complicado, não é fácil. Tem que adaptar tudo, né? Tem que adaptar tudo de acordo com as normas da BNT, não é uma tarefa fácil, mas muito prazerosa de fazer. E hoje aqui em Rio Preto tem quantos escritórios com o ISO? Olha, que eu saiba, são três. Três. É um diferencial, hein, gente? É um diferencial que a gente conquistou, graças a Deus. Olha, parabéns, Ivanderlei, parabéns a toda a equipe Contep. Obrigado. Obrigado.